Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Pouso Redondo O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você falar no seu navegador que você já vai ser redirecionado para essa página aqui pessoal Eu vou assistir agora, é muito simples, é só você vir aqui mais abaixo pessoal, procurar essa opção aqui ó, testemunha negativa Clicar nesse link em azul pessoal, aguarde um pouco, será redirecionado para essa página e pronto Do lado direito você seleciona o CNPJ que você que está utilizando, eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em continuar e finalmente clica nessa impressora pequenininha aqui do lado direito, ok? E pronto, aí é só aguardar até que seu documento seja impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Pouso Redondo, muito obrigado pela sua atenção